Olá! No capítulo anterior, o Sena Cultural passeou pelos espaços da nossa região. Hoje, vamos mostrar as possíveis maneiras de tornar pública a nossa arte. Afinal, é papel de quem viabilizar a cultura? O papel do poder público em estimular a cultura, eu acho que tem que estabelecer políticas, que uma política cultural que contemple a dimensão simbólica, cidadã e econômica da cultura. Ajudar a população a construir a nossa história, resgatar e preservar os bens culturais e fazer com que a população tenha acesso a essa diversidade cultural. O Estado tem por obrigação determinadas regras dentro da cultura. Ele tem obrigação de elucidar, de mostrar, de esclarecer, de incentivar, mas o Estado não tem obrigação de adotar. Então, as posturas hoje, a postura do artista, a postura do Estado, muitas vezes são conflitantes, porque alguns elementos, algumas vertentes da cultura acreditam que o Estado tem que subvencionar, tem que manter, tem que fazer por ele. Eu também já procurei várias vezes a solução para esse problema. Poder público, artista, artista, poder público, poder público não dá incentivo, o artista não é organizado. Mas eu acho que a sobrevivência nessa arte vem de um ideal muito maior do que esse sistema organizacional que a sociedade impõe e é preciso. E eu lembro que, lá atrás, uma coordenadora de cultura me chamou e fez assim, Nacarato, se você quiser continuar a fazer teatro nessa cidade, a fazer o seu trabalho, seja independente do poder público. E eu não tinha entendido muito bem o que ela queria dizer para mim. E eu fui procurando alternativas para me afastar e não depender financeiramente do poder público. Eu acho que o que falta são regras claras. Então, faltam regras claras. Então, assim, a gente nunca tem uma clareza com relação àquilo que se propõe. Então, por exemplo, assim, eu acho que o poder, o papel do poder público, porque a arte depende do dinheiro, porque não é que ela depende do dinheiro para eu ficar rico, mas você precisa de um mínimo para colocar aquilo para frente. Então, eu acho que o poder, o papel do poder público é fomentar. Então, ele não tem outro papel senão esse. Ele tem que criar regras que digam como fazer esse fomento, como fazer essa possibilidade, como isso acontecer, não é? E colocar no público, colocar para as pessoas da comunidade. Por exemplo, no Jundiaí ou na cidade. Quer dizer, você tem a possibilidade de todos que tenham um produto artístico com regras claras possam, de alguma forma, executar aquilo com o poder público. Se é para apoiar a cultura, eu acho que eles não é questão que tem que facilitar, eles têm que acreditar no artista, na cultura, né? E procurar ajudar da melhor forma possível. Acho que tem que dar uma assessoria para os artistas da cidade, porque, se não, pô, é de um monte de papelada, tem gente que não tem condições, se é autônomo. Então, existe uma desconfiança muito grande. Você vai pedir apoio? Nós não temos. Capoeira não é... ela é patrimônio cultural. Então, acho que deveria as pessoas ver com outros olhos, ver a capoeira como uma obra de arte, né? Porque nós temos potencial, material humano, temos um acervo cultural aqui na cidade e, infelizmente, não está sendo aproveitado pela cultura de Juliaí. O artista, ele tem que perceber que ele faz parte de um contingente de trabalhadores. Que ele é um profissional, ele é um cidadão. Tem direitos e deveres, né? Os direitos, eu acho que ele tem garantido pela própria Constituição. Tem os deveres como cidadão. Como todo trabalhador, ele tem que se inserir nessa questão da documentação. Então, ele tem que ter consciência que ele tem que ter um registro no INSS, que ele tem que entrar, pagar o imposto sobre serviços para a prefeitura. Então, esse é o problema que, muitas vezes, o artista diz assim, só alguns é que prestam serviços para a prefeitura. Não é bem assim. Todos aqueles que têm a sua situação regularizada como trabalhador, como profissional, mesmo que seja um artista amador, que tem uma nota, um recibo, que trabalha como autônomo, ele tem, sim, espaço para trabalhar na prefeitura. Eu acho que o artista, ele vai muito pela intuição, sabe? E fica numa coisa assim, ah, não, vai ter que dar um jeitinho, né? Por que que não dá um jeitinho? Por que que não dá para contratar sem precisar, eu posso receber sem precisar ter os documentos? E não é assim, infelizmente, não é assim. E aí a gente recebe a pedra, né? Ah, porque vocês não querem, é porque vocês não têm, vocês não estão querendo ajudar, porque vocês só criam problemas. E, na verdade, não somos nós, né? Não há discriminação, é isso ou aquilo. Vai quem tem condições, além do talento, tem as condições legais e documentação. Tem artista que tem um grande talento, mas precisa se enquadrar nas normas do trabalhador brasileiro. E eu sinto, às vezes, um pouco de resistência nessa questão, assim, de alguns artistas que se acham, ah, eu faço teatro falando do teatro porque é a minha praia, né? Eu faço teatro por amar, sou amador, eu faço porque eu amo o teatro, não quero entrar nessa coisa de me profissionalizar, me vender, né? Parece como se fosse o momento que você recebe um contrato, como se você estivesse meio que subvertendo a ordem natural de ser um artista, né? Então, eu não sei, eu acho que desde o início eu aprendi a me encarar como alguém que tem que andar com minhas próprias pernas. Toda iniciativa artística é bem-vinda. Nesse cenário surgem as leis de incentivo. Uma das maneiras de fomentar a criação e a produção de novos trabalhos. Formando, então, uma parceria entre poder público, iniciativa privada e a sociedade. A gente tem, hoje, muitas leis de incentivo, não só federais. A gente tem as leis estaduais. Alguns municípios têm as leis municipais. Cada uma cadenciada. Algumas de verba direto do governo, algumas de verba de mercenato, que vai buscar no poder privado esse dinheiro de apoio. Eu me lembro que ano passado eu estava em um debate onde as pessoas estavam debatendo a necessidade de uma lei municipal de incentivo. E eu fui, ficaram bravos comigo, porque eu disse, não precisa de lei municipal de incentivo. Quem quer fazer cultura com leis de incentivo, com a lei Rouanet e com a lei estadual, é possível se fazer muito. Perceba que as empresas conhecem pouco as leis de incentivo, utilizam pouco. Esse é um trabalho nosso aqui na Asta, inclusive meu pessoalmente, de divulgar para as empresas o quanto pode se fazer com as leis de incentivo. A gente vem usando bem, às vezes, incentivo, em especial a lei Rouanet e o PROAC do governo de estado através do ICMS. A gente não inventou a roda de forma alguma. A lei Rouanet já vem sendo usada há muito tempo. E a TV Cultura vem fazendo isso há mais tempo ainda. É claro que no começo, quando você vai falar, eu trabalhava com lei Rouanet e falava, pô, mas isso é difícil, isso é complicado. Olha, de fato, não é uma coisa simples, mas ela tem uma mecânica para ser atendida. A iniciativa dos conceitos teve início em 1998. Já tínhamos a lei Rouanet, que nasceu em 1991. Então, desde a primeira edição, nós utilizamos as leis de incentivo. E levar cultura, levar música erudita para a população foi mais um desafio que, lá atrás, em 1998, a equipe da Astra resolveu assumir e levar em frente. E, pela primeira vez, eu assumi o projeto da Companhia na Ponta da Língua para conseguir o recurso do Ademar Guerra, que é um projeto do governo de estado que coloca, assim, o grupo tem uma deficiência, um déficit em determinada questão dentro do grupo. Ou, sei lá, interpretação que está muito defasado, o trabalho de corpo que está muito abandonado, o trabalho de voz. Então, você entra com um projeto dentro do Ademar Guerra, que eles lançam uma vez por ano, e você solicita um profissional para trabalhar com esse déficit do grupo. A gente falou, poxa, tem a oportunidade de conseguir o que a gente precisa sem gastar nada, né? Nós solicitamos um profissional de técnica vocal. E foi aí que a gente foi selecionado. Gritos, pulos, liga para o grupo inteiro. Trabalhou como nunca na sua vida, engarrafou leite, vendeu leite, engarrafou leite, engarrafou leite, vendeu leite, no fim do dia. Como recompensa, ganhou uma enorme jarra de leite. Já ia voltando para casa com a jarra na mão quando se lembrou dos conselhos da mãe. No bolso, meu filho, no bolso. Então, o leite caiu tudo pelas suas pernas. Quando você coloca uma pessoa tocando viola junto com uma orquestra, com a Orquestra Vila Lobos, como nós fizemos ano passado. Nosso produtor idealizou isso e foi magnífico. Então, essa satisfação é uma satisfação especial. Eu acho muito bacana você conseguir, através do seu trabalho, dar acesso para que as outras pessoas... Para acrescentar a vida de outras pessoas. Eu acho que essa é a parte mais importante. De alguma forma ou de outra, viabilizando a cultura, você está acrescentando pelo menos um pouquinho na vida de alguém, né? Muito gratificante, pessoalmente falando. Não existe uma fórmula secreta para se fazer um bom projeto. Na verdade, um bom projeto depende de uma boa ideia e de uma boa elaboração. Você tem que levantar a planilha de custos. É muito séria a parte de gestão do projeto e prestação de contas, principalmente. Tudo que você paga através de um projeto, você presta contas com o Ministério ou com a Secretaria da Cultura. Você tem que pensar que é dinheiro público, que é uma coisa muito séria. Mas eu acho que o mais importante para o artista, hoje, é ele entender que ele vai precisar se profissionalizar, ele vai precisar entender de burocracia, ele vai precisar entender de não só de arte, né? Ele precisa entender, principalmente, de parte jurídica, de contabilidade, de gestão, de produção executiva. Tentar entender como é que funciona o projeto como um produto, não só como uma arte. E eu acho que o que mais a Lei de Incentivo proporcionou para o artista e para o produtor foi a profissionalização. Foi sair do Alternativo, sair do underground e virar uma empresa. Entra no site, começa a entender a lei, baixa os formulários. Então, é aquela coisa do quem não arrisca, não petisca. Ponteiro Lobato, um dos mais influentes escritores brasileiros, atuava bravamente na formação de apreciadores de sua obra. O tempo passou e, ainda hoje, agentes culturais enfrentam dificuldades para formar público. A gente ouve falar de formação de público no movimento cineclubista quase sempre. Então, a gente já traz esse conceito de formar o público já do movimento cineclubista. Que é uma necessidade, principalmente, do cinema, que é que o cinema é muito caro e tem pouquíssimas salas de cinema no Brasil. Então, a maioria das pessoas não foram ao cinema. Tem muitas pessoas que já estão na terceira idade e nunca estão em uma sala de cinema ainda. O nosso maior problema, diante de tudo isso, é público. A gente tem corais que trabalham um repertório durante meses, apresentam uma vez e já se esgota o público para apresentar novamente. Tem grupos de teatro que ensaiam um espetáculo durante meses e aí fazem duas apresentações e já não tem mais público. Então, talvez a gente precisa começar a buscar uma maneira de atingir melhor essa divulgação, essa comunicação. Porque muita gente reclama, não tem nada na cidade, não. Muitas vezes tem e as pessoas não ficam sabendo. O papel da TV nessa divulgação, disseminar a cultura, é muito importante. A TV está em cerca de 97% dos lares aí no país. E é um meio que, na minha opinião, muito democrático. A questão é, como você faz a pessoa ter curiosidade e ter vontade de estar numa peça, vontade de estar no cinema. E não dá para dizer que nós não temos cultura aqui na região. Tem muita, tem muita coisa bacana acontecendo. Eu não sei o quanto essa informação chega. Volto então a ressaltar o papel da mídia. Mas eu descobri nesses anos todos, são quase sete anos, quase oito anos produzindo livros, que existe mercado se você souber trabalhar e se você souber valorizar aquele escritor. Quando você elitiza demais uma coisa assim, o livro, quando você o coloca num patamar de elite intelectualizado, você realmente vai ter um público menor. Mas quando você consegue popularizar, e eu digo popularizar com qualidade, quando você consegue dar chances para novos escritores, você começa a ter um público maior, esse medo vai diminuindo e você consegue ir realizando os trabalhos. E a formação de público dentro de um projeto de lei de incentivo, eu acho que é uma das partes mais importantes. Porque a gente nunca pode esquecer que um projeto, ele não é para aquele cinco, seis pessoas ali. Um projeto, ele já tem que ser montado e pensado para que ele atinja o maior número de pessoas possíveis. Então, por exemplo, eu vou montar uma exposição, aquela exposição não vai ficar ali naquela galeria escondidinha ali no cantinho. Eu tenho que já pensar numa exposição que eu possa tirar daquela galeria depois de acabar e rodar o Brasil com ela. É isso que o Ministério da Cultura quer, é isso que as secretarias estaduais querem. Que você pegue a sua arte, eles vão te dar dinheiro, mas pegue isso e crie uma maneira de sustentabilizar isso por mais tempo. De agregar o máximo de pessoas. Existe uma unidade de fomento cultural, fomento e divulgação cultural hoje na Secretaria do Estado da Cultura, que consegue realmente trazer para os municípios atividades gratuitas, tipo circuito cultural paulista, viagem literária, festival de circo, festival de teatro infantil. Isso tudo está sendo oferecido dentro do Estado de São Paulo. Eu acho que fica difícil, por exemplo, quando você não tem esse subsídio do Estado, por exemplo, quando você não tem um patrocínio, quando você não tem, você cobrar... Um stand-up a 50 reais é uma coisa absurda, não que o stand-up seja algo relevante. Então eu acho que o custo do teatro, o custo do cinema, o custo, ele é muito grande, ele é muito alto. E você não tem projetos que possibilitem o entendimento de que o fazer teatral, por exemplo, que é o fazer que eu milito, né? Que o fazer teatral não é um acesso de classe, não é uma coisa elitista, não é... Quer dizer, uma sociedade de amigos de bairros pode ter lá suas aulas de teatro, ela pode fazer... E aquilo não significa a fama, aquilo significa o pensar o mundo, o fazer para o mundo, o se expressar. Toda ação desperta uma reação. Em meio a tantas pressas do dia-a-dia, tantos desencontros, o Sena Cultural traz a ideia de que a unidade é possível, o diálogo é possível e que tudo é uma coisa só. O Ministério da Cultura hoje, ele está viabilizando e incentivando a diversidade cultural. Tanto que eles até criaram uma Secretaria da Diversidade Cultural que incentiva projetos para a área indígena, para a área cigana, para quilombolas, para pessoas que não tiveram acesso à cultura até hoje. No Brasil, hoje em dia, aprova-se cerca de 80% dos projetos propostos. A dificuldade realmente está em captação. Então, a boa ideia, provavelmente bem estruturada, ela vai gerar mais interesse para quem vai aportar, para quem vai patrocinar o projeto. Hoje, a gente percebe que tem uma nova leva também ambiental de produtores, de patrocinadores que pedem que o projeto também não seja apenas cultural e social, seja também ambiental. Então, quer dizer, é possível linkar tudo isso? No terceiro setor, é possível. E a gente está cada vez mais percebendo que existem pessoas trabalhando para isso e possibilitando não só porque é legal, porque tem responsabilidade social, mas porque é o momento, né? Em 2010, a gente está num momento de importância social, de importância ambiental. Então, por que não linkar isso à cultura, ao artístico? Quanto mais grupos de cultura que está sendo feito aqui na cidade se unirem e formarem um grupo coeso, vai ser muito mais fácil conseguir apoio, não só da prefeitura, mas também da iniciativa privada, entendeu? Então, eu acho que precisa um pouco de ação, tanto da prefeitura quanto da iniciativa privada. Parar um pouco de reclamar e parar de só olhar para o próprio trabalho e ficar, pô, eu só faço isso aqui, eu faço do teatro e não tenho nada a ver com quem faz o cinema, quem faz o cinema não tem nada a ver. Não, não é assim, entendeu? A gente tem que conversar independente do que faz. Se está fazendo, vamos fazer junto. Acho que é por aí. Como diria Fernando Pessoa, a arte é uma autoexpressão lutando para tornar-se absoluta. Porque a finalidade da arte é simplesmente criar um estudo da alma. Hoje você conheceu aqui inúmeras ferramentas para construir a arte. Escolha a sua e mãos à obra. Nos vemos no próximo Cena Cultural. Música 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 Música